O Rio Grande do Norte passará a emitir a carteira de identidade nacional a partir de 11 de dezembro. Pelo menos essa é a previsão. O novo documento substituirá o modelo atual da identidade e contará apenas com o CPF como o número de registro nacional de cada cidadão. Para a migração do sistema para o novo modelo, o agendamento de emissão de identidade estará suspenso entre os dias 2 e 10 de dezembro, se mantendo nas centrais do cidadão apenas a entrega do documento para quem já foi atendido. Gerente-geral da Central do Cidadão Iaçu, Hernani Araújo, reforça que a pausa nos atendimentos na unidade no período de 2 a 10 de dezembro é apenas para os serviços prestados pelo ITEP. Somente serviço do ITEP. As pessoas que têm identidade a receber, que fizeram as identidades anteriores, essa nova identidade, vão estar aqui. Você pode vir no horário normal da Central para vir receber a sua identidade que você fez e estar aqui pronta para ser entregue. Qualquer dia desse momento que vai estar parado, vai estar aberto para as pessoas que queiram receber a sua identidade que estejam feitas, estar aí para entregar. Existe um prazo a ser cumprido para que o box de todas as centrais do cidadão fechem, para que o sistema seja implantado. Esse sistema é um sistema novo, é o sistema da Nova Sim, que é a carteira de identidade nacional. E aí se precisa de um prazo para que esse sistema seja implementado. E esse sistema, ele é um sistema no qual ele é integrado junto à Receita Federal, e que é para que exista mais segurança com esses RGs. E com isso precisamos de um prazo para que esse sistema seja implantado. Sendo assim, as centrais vão ficar com esse tempo até o dia 10, parada, para que esse sistema possa ser implementado. Quem possui a carteira de identidade atual não precisa ter pressa para migrar para a nova versão do documento, uma vez que essa ainda é válida por 10 anos. Passou os 10 anos, passou o prazo no qual a identidade é válida, vai se fazer a nova sim com gratuidade. No caso, vai ser gratuito a primeira vez. O prazo de validade do novo documento varia conforme a idade da pessoa. De 0 a 12 anos incompletos, a validade é de 5 anos. De 12 a 60, a validade é de 10 anos. Acima de 60, validade por tempo indeterminado. A nova carteira de identidade apresenta um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado por meio de qualquer smartphone. Também está presente um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes. Não vai mais existir uma numeração. Antes, todos os RGs existiam um número em que cada estado tinha essa numeração. Agora, com essa implementação desse novo sistema, o número do CPF é que é um número único para todos os estados de federação. Então, é o único número. Esse número é o número do CPF em que ele vai agora substituir o número do RG. Se você está construindo dentro do prazo de validade, não tem para que fazer outro, está certo? Espera ela atingir a invalidade para depois fazer uma nova. Essa questão em uso, vale até quando? Sim, boa pergunta. Quem já aderiu ao RG antigo, esses RGs vão continuar com a validade de 10 anos e para que perdeu a validade, passou esses 10 anos, é que pode vir fazer esse novo RG. Qual é a previsão para que possa ser confeccionado o novo documento? A previsão é dia 11, 11 de dezembro, mas esse prazo pode ser prorrogado dependendo da nova implementação. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.